E aí galera, beleza? Bruno aqui do canal BMGô Portugal, começando mais um vídeo pra vocês. Bom pessoal, eu estava meio sumido aqui do canal, o último vídeo foi com a Mercy. A gente está meio desaparecido, mas vamos voltar com o conteúdo aqui pra vocês. Faz quase uns três meses que a gente deu uma diminuída na quantidade de vídeos. Mas é isso daí, agora a gente vai voltar e o assunto de hoje é um assunto muito delicado e importante demais. Por quê? Porque como vocês viram aí no título, no título aqui do vídeo, está muito complicado e difícil estar conseguindo um trabalho. Quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que a gente sempre postou vídeos a respeito de conseguir trabalho aqui em Portugal. E via-se muito que antigamente era bem mais fácil conseguir trabalho. Praticamente só não trabalhava quem não queria. Só que acontece que recentemente isso mudou bastante, então a gente vai falar aqui um pouco pra vocês. Sim, porque com a chegada de muitos imigrantes, com a chegada de muitos imigrantes do último ano pra cá principalmente, desde o início do ano, a gente notou, a gente recebia bastante mensagem em relatos de pessoas de recém-chegados que estavam com dificuldade pra estar conseguindo trabalho e até mesmo conhecidos nossos que foram trocar de trabalho, que estavam sem trabalhar e foi começar a trabalhar novamente, nos relataram... Que não estava tão fácil de conseguir, que mandaram currículos, fizeram fichas em várias empresas e mesmo assim não recebiam nem mesmo um contato pra poder explicar mais um pouco da vaga ou talvez uma futura entrevista. Sim, no início do ano pra cá foi que a gente notou mais essa dificuldade. Pra quem não sabe, minha irmã chegou aqui em Portugal recentemente, ela vai ficar um período, né? Sim, uns quatro meses mais ou menos. É, só uns quatro meses por aí e vai retornar pro Brasil. Mas, enfim, como ela está aqui, a gente já tirou toda a documentação dela, quem sabe eu posso até fazer um vídeo mais... Mas futuramente é um vídeo sobre os documentos... As documentações atualizadas, né, nesse ano de 2023. Como ela chegou e tirou toda a documentação, ela sabe, né, a gente também sabe falar um pouco mais atualizado do momento. Sim, do que foi preciso, do tempo que demorou. Mas, enfim, aí ela, como já tem toda a documentação, ela estava à procura, né, de um trabalho. E olha, eu e a Mércia, a gente tem bastante conhecimento aqui da... Dessa região. Dessa região aqui, localidade, a gente posta bastante vaga de... Postar, fazer bastante vídeos, né, de vagas de trabalho aqui na zona de Águia. Tem uma grande zona industrial. Sim, aqui na região tem uma zona industrial, várias zonas industriais muito grandes, né, com muita empresa... Muitas empresas sempre estavam contratando e praticamente elas pegavam as pessoas no laço, né. Sim. Há um ano atrás, mais ou menos, quando eu troquei de trabalho, eu saí da empresa que eu estava, não fiquei o quê? Não fiquei um dia parado. Sim. Eu já fiz uma entrevista, no outro dia já me ligaram pra me conversar no dia seguinte. Enfim, minha irmã estava à procura de trabalho aqui. Ela tem cerca de um mês que ela está aqui, né? Sim, um mês. Tem cerca de um mês, galera. Com uma semana que ela chegou aqui, ela já tinha praticamente toda a documentação. Toda a documentação. E com o conhecimento que eu tinha, eu já falei, não, vai nessas empresas aqui, vai nas agências de trabalho temporário. Pra começar, galera. Uma coisa que mudou, várias agências de trabalho temporário, que eu falava pra vocês irem, né. Agora você vai lá e eles apenas falam que não está, que é tudo online. Não está fazendo a sua inscrição ali com todos os seus documentos. Presencialmente. Você mesmo que tem que fazer tudo online. Entrar no site da agência e fazer seu cadastro lá. Antigamente você ia lá, levava seus documentinhos, sentava na cadeira lá em frente do computador e eles te cadastravam e já falavam as vagas que tinha. Agora eles praticamente mal deixam você entrar. Sim, já falam logo pra você fazer tudo online. Fazer tudo online. Isso é uma coisa que mudou. Outro detalhe. Ela, a gente, eu mesmo, né, um dia fui com ela em várias fábricas, empresas aqui, fazer... Porque você pode ir nas empresas, né, e fazer ficha na porta, né, lá mesmo na empresa. Às vezes você vai na recepção, às vezes você entra no... A pessoal da RH te chama, você preenche a ficha lá. E só uma empresa ligou pra ela, né? Foi. Somente uma empresa ligou pra fazer a entrevista. As demais, de tantas que a gente tinha feito, nenhum contato. Não teve nenhuma ligação. Só teve uma entrevista que ela fez, é uma fábrica aqui na zona de Oliveira do bairro. Ela fez a... Ela fez a... Foi lá, preencheu a ficha presencialmente. E depois eles entraram em contato pra poder marcar uma entrevista. Ela foi na entrevista, né, tudo certinho. E eles falaram que ia dar a resposta dentro de três dias. Três dias. Depois desses três dias, ela recebeu um e-mail falando que não... Tinha dado seguimento na contratação, né? É, que eles optaram por outras pessoas que tinham mais experiência. Ou seja, uma coisa que a gente reparou aqui também foi... Que mudou também. Mudou. Antes você chegava sem experiência, né? Que é praticamente todo mundo. Chega sem nunca ter trabalhado em fábrica. Você conseguia. Agora eles estão dando preferência, digamos assim, pra quem já tenha trabalhado em fábrica. E principalmente que tenha sido aqui em Portugal, não no Brasil. Exato. Isso é uma das coisas que mudou. Então esse vídeo não é pra desanimar ninguém. Apenas para... Alertar vocês. Pra vir preparado com dinheiro. A gente notou que trabalho tem, porém... Eles estão filtrando muito as pessoas que eles contratam. Por exemplo, como agora eles têm muitas opções, eles vão ver quem tem mais experiência. Experiência aqui em Portugal. Quem já trabalhou em fábrica similar. Essas coisas. Então quem acaba de recém chegar aqui em Portugal, acaba que fica mais difícil. Sim, é um pouco também de questão... Também vai depender um pouco da sua sorte, né? Tem pessoa que chega, vai... Igual foi o nosso caso da Mersa, né? E outros casos a gente conhece. Chegou e já foi trabalhando. E tem pessoas que chegou, né? E ainda está procurando trabalho. Porque está mesmo... Um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil. Trabalho tem, pessoal. Porém, era aquela história. Antes faltava mão de obra. Agora tem muita mão de obra. E eles podem escolher. Agora eles estão selecionando bastante. Então venha preparado com dinheiro, né? Para você poder ficar aí um ou dois meses parado. Coisa que antes era praticamente impossível. Antes só não trabalhava quem não queria. Antes, se você tivesse toda a documentação para a empresa poder te contratar, em uma semana, não era duas, no máximo, a pessoa já estava a trabalhar. Agora, infelizmente, né? Está com isso. Então, esse é o alerta de hoje, né? Trabalho tem, tem. Porém, você não consegue com tanta facilidade, igual era antigamente. Sim. Vai demorar um pouquinho mais. Então, por isso que você tem que criar uma reserva financeira boa. Para caso aconteça, você ter ali como se resguardar durante esse tempo. Porque antes a gente falava que com 15 dias, praticamente, 15 dias ali era a média. Com 15 dias, todo mundo estava praticamente trabalhando agora. Para vocês terem noção, a gente entra naqueles sites, né? De empregos, ou por exemplo, em algum site de empresas temporárias, e você vê uma vaga, faz a candidatura, e você vê que 200 pessoas se candidataram para aquela mesma vaga. Então, assim, realmente tem muitas pessoas já concorrendo para a mesma vaga. Sim, porque tem alguns sites que você vai se cadastrar, você consegue ver quantas pessoas que já se candidatou também para aquela mesma vaga. E está mesmo muito concorrida. Antigamente não era assim. Mas, enfim, outra questão também, o pessoal vai estar se perguntando, a questão do arrendamento. Como que está a questão do arrendamento? E é aquela mesma situação, né, galera? É de sempre. O arrendamento sempre foi difícil. E agora, então... E a média do aluguel aqui, o céu é o limite, é o que eu costumo dizer, né? O céu é o limite, vai depender. Mas, geralmente, aqui, na região, ali para o Oliveira do Bairro, está sendo em média de 550, né, por aí. 550. Um T1, um T2, 550, mais ou menos. Isso se você der sorte ainda, mas é mais ou menos esse valor. Sim. Pode ser que você consiga mais trabalho? Pode ser, porém, a média é essa. Então, venha preparado para esse valor. Se você conseguir mais barato, show de bola. Sim. Bom, pessoal, vou parar por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente resolveu gravar esse vídeo aqui para não ficar tão sumido no canal, né? Voltar com uma sequência de vídeo para tentar pelo menos um por semana, né? Sim. Tentar fazer pelo menos um vídeo por semana. E é isso daí, galera. Que não é inscrito aqui no canal Bem Google Portugal, já se inscreva, deixa seu like. E até o próximo vídeo, pessoal. Tamo junto. Tchau.